Vades Music, a trilha sonora das redes sociais Pô velho, maneiro esse som, vamos curtir Que isso guri, larga de frescura, parece um bando de lucute Virou numa bobageira a música no rincão Me dói nas minhas oeia, é crítica a situação Dizem que a rocha daqui, dizem que a rocha dela E uns tal do universitário, que nunca vão se formar E é tchum tchirirê, tchum tchirirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daquilo de arrancar pouco E é tchum tchirirê, barabirirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daquilo de arrancar pouco Diz que é hit do momento, e eu nem fumo desta marca Prefiro um paieiro bueno, pra terminar com a fusarca Tão dizendo que é chicrete, e o ritmo é diferente E eu me atraquei no chicrete, e me deu o meu amor de dente E é tchum tchirirê, tchum tchirirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daquilo de arrancar pouco E é tchum tchirirê, barabirirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daquilo de arrancar pouco E agora vem cantar com os garotos do fandango A voz mais campeira do nosso Rio Grande, canta baitaca É de vereira parceiro, até um cavalo amarelo Já botaram na parada, eu tenho um Picasso Velho Não perco uma carreirada, e os cantadores se chacoalham E não sai nada com a voz, e eu já tô bem desconfiado Que estão mentindo pra nós É tchum tchirirê, tchum tchirirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daquilo de arrancar pouco É tchum tchirirê, barabarabirê, ai ai eu vou te pegar Porque se eu nem ter fiz nada, me deixem mambo de louco Eu quero um buchinho socado, daqueles de arrancar pouco Foi uma honra pra mim, ter cantado junto com os garotos do fandango Essa gaúchada que defendem a música gaúcha Pelos palcos do Brasil, sucesso pra vocês gaúchada Muito obrigado amigo baitaca, e que Deus te abençoe nessa caminhada Vades Music, a trilha sonora das redes sociais